Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Alô mãe, desculpa pelas horas que eu brigava com você Eu perdi, eu perdi e com isso não ganhei Eu queria uma atenção mas a senhora não me deu O mundão me pegou de um jeito que me prendeu E hoje estou trancado vendo só nascer quadrado E saudade da minha filha e do meu mano Flávio Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou sair Te prometo te ajudar e te fazer bem feliz Eu errei no passado mas eu vou vir pro presente Te amo pra caralho e hoje estou carente Eu quero estar aí pra poder te abraçar E te tocar, te beijar e com nós vou gargalhar A vida sem opção, o crime fortaleceu E deu fuzil, deu granada e a proteção de Deus E quando a Lili cantar vai ser tudo diferente O fuzil vai ser o livro e a grana da minha mente E quando a Lili cantar vai ser tudo diferente O fuzil vai ser o livro e a grana da minha mente Alô mãe, desculpa pelas horas que eu brigava com você Eu perdi, eu perdi e com isso não ganhei Eu queria uma atenção mas a senhora não me deu O mundão me pegou de um jeito que me prendeu E hoje estou trancado vendo só nascer quadrado E saudade da minha filha e do meu mano Flávio Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou sair Te prometo te ajudar e te fazer bem feliz Eu errei no passado mas eu vou vir pro presente Te amo pra caralho e hoje estou carente Eu quero estar aí pra poder te abraçar E te tocar, te beijar e com nós vou gargalhar A vida sem opção, o crime fortaleceu E deu fuzil, deu granada e a proteção de Deus E quando a Lili cantar vai ser tudo diferente O fuzil vai ser o livro e a grana da minha mente E quando a Lili cantar vai ser tudo diferente O fuzil vai ser o livro e a grana da minha mente DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Desculpa pelas horas que eu brigava com você Eu perdi, eu perdi e com isso não ganhei Eu queria uma atenção mas a senhora não me...